Vem comigo vem, vem com Elvis, vai, pode vir viu, repertório novo, batidão RP, chama Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você, quero sua cama passageira A sua temperatura, traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua, temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira que eu sou diferente, que gosta da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa nem estar aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Se inscreva no canal youtube.com barra luiz indica e divulgações Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira, a sua temperatura Traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira que eu sou diferente Que gostar da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa nem estar aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa E do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você E do Felipe são o melhor do som automotivo E do Felipe são o melhor do som automotivo E do Felipe são o melhor do som automotivo E do Felipe são o melhor do som automotivo E do Felipe são o melhor do som automotivo E do Felipe são o melhor do som automotivo E do Felipe são o melhor do som automotivo